é aquele Matheus realizando toda romântica arrumando agora ele nem deixou a gente subir velho não deixou deu ruim agora deve ser deve ser famoso na ilha não foi mais não não tem presa alguma coisa sei lá porque o cara cheio de segurança ali você viu não é pra gravar não viu no grave não Elias no grave não você tá maluco eu não grave não se o que ele bora no nosso carro aqui né não vou no carro dele vai no meu carro meu amor que óculos é esse eu gostei do óculos sim eu acho que tem um desse igual sim eu acho sim mosquito lá sim por favor não grave ele não que nem pessoa pública cabelo sobre a minha vida vai te gastar até umas horas ele não tem cara que tem dinheiro não é golpe não meu amor não ele não precisa mostrar o que ele tem o que ele tem ele mostra pra mim tá esse arruma assim não deixa que eu quero meu coro ele é magrinho pois é meu amor eu gosto assim e lerdo também rapaz aí você é magra mas come viu pelo amor deus você gosteio rapaz aí você trabalha com que a pessoa errada é eu estou especialista em transporte de pessoas no meu amor porquê não não é porque lá e das vezes não vai com as pessoas erradas viu não mas no mesmo eu estou especializado com o mba não quero me queimar e ver se tem o mba é só um bom dia tá do lado que eu tenho que fazer umas coisas coisas hoje mas a gente conversa não sobre isso que vai agora são suspeita de nada não eu acho que aquele cara ali ali ela pensou que ia dar o copo mas o copo que vai tomar é ela então eu pensei a mesma coisa agora a gente muita gente tá mandando aqui no direct falando que já o vídeo é parecido com alguém e teve gente que já falou parece que é o que o cara falou mas eu não sei ainda não tenho certeza agora agora a gente vai chegar no grupo alô meu grupo aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí